Música Música Chegou o fim da conversa O verão então me falou Vou descer na plataforma O verão então me falou Eu vou descer na casa A verão então me falou Música 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 Rogério Correia, convido você para se inscrever no nosso canal e dê um joinha para que ele cresça cada vez mais Música